Música Olá, meu nome é Jane Bervanguera, sou advogada, sou presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sou professora de Direito Previdenciário da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e de outras instituições em graduação e pós-graduação. O tema do nosso curso é benefícios rurais. Os benefícios rurais, eles sofrem um tratamento diferenciado na nossa legislação, razão pela qual nós optamos por ter, desenvolver uma aula sobre esta matéria. Na aula de hoje, então, trataremos dos segurados especiais, que são os que têm maior detalhamento na nossa legislação e uma série de critérios específicos para a sua caracterização. Então, eles fazem parte do rol de trabalhadores rurais, conforme o artigo 48 da Lei 8.213. O segurado especial é o único segurado que nós encontramos uma inspiração direta na Constituição Federal. Eu diria assim, nós temos um conceito constitucional. Dos demais segurados, nem rurais, nem urbanos, a Constituição foi tão longe definindo o que seria esse segurado. Embora ela não veio a chamar pelo nome de segurado especial, mas assim, depois a lei veio considerar, veio tratar ele desta forma. Então, diz a Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meiro, arrendatários rurais e o pescador artesanal, bem como os cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, vejam que a Constituição Federal, ela deu um suporte muito grande para que o legislador ordinário viesse, então, a desenvolver o conceito do segurado especial. Como eu falei na primeira aula, a Lei nº 11.718, ela alterou significativamente o conceito do segurado especial, buscando uma maior abrangência, um maior acesso dessa categoria à previdência social. E, nesse sentido, ela definiu outros critérios diferentes do que nós tínhamos antes. Basicamente, antes da Lei nº 11.718, o que definia, o que diferenciava um segurado especial de um empregador, empresário, contribuinte individual, era a contratação ou não de mão de obra. A partir da Lei nº 11.718, outros foram os critérios definidos pelo legislador. O primeiro dos critérios é o elemento residência. Então, para ser considerado o segurado especial, a pessoa física deve residir no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo. Esse elemento residência foi copiado da normatização que tratava do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, chamado de PRONAF. Embora, quando a Lei nº 11.718 entrou em vigor, a legislação específica que tratava do crédito rural e da agricultura familiar, a Lei nº 11.326, já não continha este elemento residência. Mas ele acabou permanecendo. Aqui, o que é importante questionar, o que seria um imóvel urbano, rural ou aglomerado urbano ou rural próximo? Melhor dizendo, o que é este próximo? O que é um lugar próximo? Isso, inicialmente, demonstra um certo subjetivismo. Bom, o que pode ser considerado próximo para uma pessoa, para outra pessoa pode não ser? Bem, o decreto 3.048, no artigo 9º, parágrafo 20, definiu o que seria esse próximo. E disse o seguinte, para fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado rural urbano próximo, desde que seja dentro do município onde ele desempenha atividade ou em município contigo, município vizinho. Ou seja, para ser segurado especial, o agricultor familiar precisa residir dentro do município ou, no máximo, no município vizinho, aquele em que ele trabalha na atividade rural. Então, esse elemento residência é o primeiro que começa a caracterizar o segurado especial a partir da nova lei, a partir da Lei nº 11.718, de 2008. Continuando, é aquele que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros. Daqui a pouco eu volto a falar desse auxílio eventual de terceiros. Exerça atividade na condição de produtor, quer seja proprietário, usufrutuário, comodatário, arrendatário, parceiro ou otorgado, meiro ou otorgado, ou possuidor ou assentado. Ou seja, de alguma forma, este segurado deve estar vinculado à terra. Ora, quem exerce atividade rural, exerce atividade rural na terra de alguém. Essa terra pode ser própria, portanto, então, ele será proprietário. Pode ser em regime de usufruto, ele será usufrutuário. Pode ser em regime de comodato, que é a cedência gratuita, ele será comodatário. Pode ser através de um contrato de arrendamento, então ele será arrendatário. Pode ser num contrato de parceria, ele será parceiro ou otorgado. Pode ser meação, ele será meiro ou otorgado. Ou pode ainda ser decorrente de um programa de reforma agrária, quando ele será assentado. E, por fim, pode ser apenas uma terra de posse, ele será apenas possuidor. A caracterização desta vinculação dele com a terra é fundamental para que o INSS, ao desenvolver o processo administrativo, possa verificar se efetivamente ele desempenha atividade rural. Que é, e eu já desde agora vou dizendo, é o elemento principal que caracteriza o segurado especial. O efetivo exercício da atividade rural. Bem, mas ainda assim, não é o suficiente. Tem uma série de outras condições, como vamos ver a partir daqui. Uma delas é a exploração de área em imóvel de, no máximo, quatro módulos fiscais. Veja que, como eu falava na aula anterior, acima de quatro módulos, ele é considerado empresário rural. Para fins previdenciários, é considerado contribuinte individual. Então, para que ele se mantenha, se enquadra como segurado especial, a área explorada não deve ser superior a quatro módulos fiscais. É importante dizer que nem sempre a propriedade que eu tenho é a propriedade que eu exploro. Poderia, por exemplo, usar um exemplo. Uma localidade em que o módulo fiscal é 20 hectares. Então, em princípio, se ele tem mais de 80, ele não seria segurado especial. Mas pode ser que ele tenha 100 hectares e tenha 20 de área de preservação permanente, tenha outras 20 de reserva legal. Enfim, a área efetivamente explorada acaba sendo inferior. Nesse caso, então, o número de módulos explorados por ele é inferior ao número de quatro módulos fiscais. Ele ficaria dentro da regra. Do ponto de vista concreto, administrativamente, o INSS, quando vai processar o benefício, ele já tem o número de módulos fiscais do proprietário. Cabe ao proprietário, então, demonstrar que, embora ele seja proprietário desta área, ele efetivamente não explora toda esta área. Existe uma previsão legal para isso. O mesmo Estatuto da Terra que enquadra os módulos fiscais, ele diz que o módulo fiscal de cada propriedade, ele será obtido excluindo-se a área de preservação e a área de reserva legal. Isso consta, então, no artigo 50, parágrafo 3º do Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 64. Bem, nós tínhamos, e volto a dizer, quem define os módulos fiscais é o INCRA, ele que dá o número de hectares de cada módulo fiscal em cada município desse Brasil. No site do INCRA pode-se buscar esta informação. Nós tínhamos uma visão administrativa sobre esta questão da área a ser explorada, mais benéfica ao segurado do que, muitas vezes, a visão do judiciário. O judiciário acabava tentando encontrar algum parâmetro de limite de área, já que a lei não continha este parâmetro. Então, nesse sentido, nós temos a súmula 30 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que prevê que, tratando-se de demanda previdenciária, o fato do imóvel ser superior ao módulo rural não afasta por si só a qualificação do proprietário como segurado especial, desde que comprovada a sua exploração em regime de economia familiar. Então, vejam que o critério utilizado, além de não ser módulo fiscal, ser módulo rural, o que modifica muito, muito mais do que módulo fiscal, mas era muito menor do que a própria lei veio a enquadrar depois. Então, nesse sentido, me parece que esta limitação em quatro módulos fiscais, para a jurisprudência, melhorou muito porque encontrou um parâmetro. Mas é importante ressalvar que, em se tratando de condição de contribuinte, sempre que eu falo da classificação do segurado, esse segurado é assegurado para fins de receber benefício e para fins de contribuir. Em se tratando de contribuinte, esta norma não pode ser aplicada retroativamente. Bem, a limitação de área, então, ela só pode ser aplicada para períodos de trabalho posterior a junho de 2008, quando a norma entrou em vigor. Então, isso é fundamental, em nome do princípio da irretroatividade da norma, e especialmente da norma tributária. A lei também enquadra como segurado especial o seringueiro ou extrativista vegetal, que exerça suas atividades, nos termos da Lei nº 9.985, que trata daquele extrativismo que explora, de modo sustentável, os recursos naturais. É nesse sentido que trata essa situação. O que não significa dizer que a floresta plantada também não seja enquadrável, então, como atividade do segurado especial. Porque, nesse caso, o fundamento está no artigo 25, parágrafo 3º, da Lei nº 8.212, na medida em que esta lei relaciona aquilo que se considera produção agrícola. E ali está a produção agrícola de origem animal ou vegetal, inclusive relacionando como um dos processos o lenhamento. Então, a floresta plantada enquadra-se por ali. Mas a atividade do seringueiro e do extrativista está expressamente prevista também na Lei nº 8.213. Ainda, o pescador artesanal, e aí a lei fala, ou assemelhado, que faça da pesca sua profissão habitual, o principal meio de vida. O Decreto nº 3.048, ele classifica a pesca artesanal como aquela que não utiliza embarcação, ou utiliza embarcação de até 6 toneladas de arqueação bruta, ou, no caso de apenas parceiro ou otorgado, utiliza embarcação de até 10 toneladas de arqueação bruta. Defendo que este enquadramento, ele não mais deve ser aplicado a partir da Lei nº 11.959, de 2009, que prevê, que é o Código da Pesca, que faz uma classificação específica. Porque, se eu tenho um decreto classificando pesca, e do outro lado eu tenho uma lei classificando a pesca, eu devo aplicar a lei e não o decreto. Se eu não tivesse a lei, como de fato não tinha antes, eu não aplicaria nenhuma, eu teria que aplicar o decreto. Agora, como tem a lei, eu devo aplicar a lei. E esta lei enquadra, então, como pesca artesanal, ou seja, pescador artesanal, quando praticada diretamente pelo pescador, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, podendo utilizar embarcações de pequeno porte. E enquadra embarcações de pequeno porte como aquelas com arqueação bruta igual ou menor a 20. Então, vejam que é uma classificação um pouco diferente, um pouco mais ampla, abrangendo mais pescadores do que o próprio decreto fazia. Também são segurados especiais o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou equiparados. Na redação anterior, antes da lei 11.718, a idade mínima era de 14 anos. Nós já tivemos, em leis antigas, constituições, inclusive, a idade de 12 anos. Mas agora, então, a partir de 2008, a idade mínima para alguém ser considerado segurado especial, ainda que em regime de economia familiar, é 16 anos. A Constituição proíbe o trabalho, qualquer trabalho aos menores de 16 anos, e o trabalho insalubre ou perigoso aos menores de 18 anos. Porém, é importante especificar que o Supremo Tribunal Federal, os tribunais em geral, têm entendido que, se a lei ou a Constituição prevê uma idade mínima para o trabalho, e mesmo assim a pessoa trabalha, ou seja, não deveria estar trabalhando, mas trabalhou, esta lei não pode ser interpretada, aplicada em prejuízo do menor, somente em benefício dele. Então, se provado for que este menor trabalha, ainda que não deveria estar trabalhando, esse período deve ser considerado. Com relação a companheiro, cônjuge, também é importante trazer aqui o artigo 7º, parágrafo 13 da Instrução Normativa 45, que diz o seguinte, considera-se segurada especial, a mulher que, além das atividades domésticas, exerce atividades rurais com o grupo familiar respectivo ou individualmente. Ou seja, o fato de ela também exercer atividades domésticas, não exclui ela da condição de segurada especial. Porém, nas duas situações, tanto nos filhos quanto o cônjuge, só terão direito, só serão considerados segurados especiais, se comprovarem participação ativa no grupo familiar. O fato de ser esposa de um agricultor familiar, o fato de ser filho de agricultor familiar, por si não dá o direito. É preciso que comprovem que também exerceram atividade rural. Claro que a nossa jurisprudência, a própria normatização, prevê a possibilidade de utilizar documentos em nome de outros membros do grupo familiar. Isso é amplamente admitido. Durante um certo período, o INSS tinha resistência com relação a isso, mas hoje isso não é problema, hoje o próprio INSS admite isso com tranquilidade. Bem, um dos pontos que mais enseja discussão no judiciário é o que vem a ser este regime de economia familiar. Então, vejamos. A Lei nº 8.213, na sua redação atual, diz no parágrafo 1º do artigo 11 que entende-se como regime de economia familiar atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem a utilização de empregados permanentes. O que significa dizer isso? Significa dizer que sai daquela restrição de subsistência, embora, como eu falei na primeira aula, subsistência não deve, nunca deveria ter sido entendido de uma forma restritiva, como se fosse estritamente pobre, enfim, não é nesse sentido. Era apenas um contraponto à agricultura empresarial. Embora tinha-se essa expressão, hoje a lei claramente fala, e há o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Significa dizer que não é só aquele agricultor que sobrevive do meio rural, é também aquele que se desenvolve no meio rural, que melhora a sua condição, que melhora a vida, que evolui, que desenvolve uma agroindústria, que vende produção, enfim, não tem mais aquela restrição que anteriormente se dava, se interpretava desta forma. Bem, a própria normatização, a instrução normativa 45, diz que não há limite de valor, nem limite de produção para ser considerado segurado especial. E realmente não deveria haver. Quando se atribui um valor máximo, quantidade de produção, está se criando norma para o caso concreto. Porque este elemento, quantidade de produção, valor de produção, eles são elementos extremamente relativos. Pode um agricultor ter um alto valor de venda de produção, mas também ter um alto custo de produção. Logo, o que sobra é pouco. Por outro lado, pode ter uma grande produção, mas o preço não ser competitivo no mercado, naquele ano, enfim. Então, são critérios que não estão previstos na lei. E sempre que aplicados, me parece que é uma aplicação para o caso concreto. A lei 8.213 prevê que não é segurado especial o membro do grupo familiar que tem outra fonte de rendimento. É muito comum que este texto seja interpretado como se, uma vez tendo outra fonte de rendimento, todo o grupo familiar venha a perder essa condição de segurado especial. Mas não é isso que diz a lei e não é assim que deve ser interpretado. A lei diz, não é segurado especial o membro do grupo familiar que tem outra fonte de rendimento. A instrução normativa soube interpretar na minha avaliação corretamente esse dispositivo e disse o seguinte, não é segurado especial o membro do grupo familiar, somente ele que possuir outra fonte de rendimento. deixando claro que só aquele que tem outra fonte de rendimento deixa de ser segurado especial. Mais recentemente, a Turma Nacional de Informização dos Juizados Especiais editou a súmula 41 dizendo isso. A circunstância de um dos integrantes do grupo familiar, circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalho rural como segurado especial. Condição que deve ser analisada no caso concreto. Ou seja, verificar se efetivamente a pessoa desempenha. E realmente, vejamos que se é o trabalho do segurado que vincula ele à Previdência, o efetivo exercício da atividade, não teria sentido excluir todo o grupo se um tem atividade urbana. Seria desconsiderar o trabalho de todos os demais. E me parece que isso está fora do âmbito, não é isso que se busca com a proteção previdenciária, se busca a proteção do trabalho. Sem falar que quando a gente fala, quando restringe, quando diz assim, que tem que se avaliar se aquela renda é suficiente para a subsistência, eu questiono, quem tem o poder de dizer se aquela renda é suficiente para a subsistência? quanto é o suficiente para a subsistência? Qual é o parâmetro que eu devo usar para verificar se a renda urbana é suficiente para a subsistência? E me parece que muitas vezes há um preconceito nesse caso, como se sempre a renda urbana fosse mais importante que a renda rural, como se a atividade rural sempre fosse secundária no grupo familiar. De qualquer forma, me parece que o elemento a ser considerado aqui é o exercício da atividade. Se há desempenho da atividade rural em regime de economia familiar ou individualmente, esse trabalho não deve ser desconsiderado. Porém, a própria lei, ela cria algumas exceções a essa regra. Então, o que eu chamo de rendas permitidas. Veja então que a regra é não pode ter outra fonte de renda, mas há exceções a essa regra. E começo falando do benefício de pensão, auxílio-acidente, auxílio-reclusão recebido por integrante do grupo familiar, mas aí a lei coloca um parâmetro, desde que seja de até um salário mínimo. Então, se, por exemplo, o marido morreu, era trabalhador urbano, recebia um valor de R$ 1.200, na média, a mulher passa a receber uma pensão de R$ 1.200, ela deixa de ser assegurada especial. Ou ainda, se isso for um auxílio-reclusão ou mesmo um auxílio-acidente que é do próprio segurado. Que vejam que a pensão e auxílio-reclusão ainda são benefícios advindos de outro segurado, mas no auxílio-acidente é do próprio segurado. Também, a lei prevê com uma exceção a regra ou renda permitida o benefício previdenciário decorrente de previdência complementar. Não é comum, efetivamente, eu fiz uma pesquisa e verifiquei que não existem entidades associativas de trabalhadores rurais de previdência complementar. Então, não é realmente um fato comum, mas poderia eventualmente existir e, nesse caso, esse benefício não excluiria a condição de segurado especial. A lei 11.718, o legislador, a partir da realidade de que muitos trabalhadores durante certos períodos, períodos de entre safra, não tem o que fazer no meio rural. vão trabalhar na cidade para agregar renda, para poder melhorar um pouco a sua condição, possibilitou que ele tivesse, mantendo a condição de segurado especial, atividade remunerada por 120 dias no ano civil. Então, ele poderia, por exemplo, trabalhar em atividade urbana por quatro meses, oito meses na atividade rural, os 12 meses são considerados como segurado especial. Não exclui os quatro meses, todos os 12 meses são considerados como segurado especial. É difícil muitas vezes caracterizar esse período de entre safra. Em algumas atividades tem-se esta dificuldade, o que seria esse período de entre safra. Mas, no geral, não se tem esse problema. Vejam que, nesse caso, o essencial continua sendo atividade agrícola ou da pesca, se for o caso. Bem, outra renda permitida, exercício de mandato de dirigente sindical. Da mesma forma que, para os demais segurados, conforme artigo 12, parágrafo 5º da lei 8.212, o dirigente sindical mantém o enquadramento que ele tinha de antes da investidura no cargo durante o período do seu mandato. Da mesma forma, o segurado especial, se ele era um segurado especial, ele vai continuar sendo um segurado especial, vai contribuir da forma que é o segurado especial contribui, que é sobre a produção. Também, o exercício do mandato de vereador não exclui a condição de segurado especial, desde que ele continue exercendo esta atividade no município em que ele é vereador. Melhor dizendo, desde que ele continue exercendo atividade rural no município em que ele é vereador. E o mesmo ocorre com o dirigente de pequena cooperativa rural, cooperativa esta composta somente de segurados especiais. nessas duas situações também ele não perde a condição de segurado especial. O agricultor familiar não perde a condição de segurado especial se ele ceder parte da sua terra em parceria ou meação, mas somente até 50% da sua propriedade. Ele não pode ceder mais do que 50%. Aqui, duas observações são fundamentais. Uma, arrendamento é totalmente proibido. Segundo a lei, arrendamento não pode. Qual é a diferença entre arrendamento e parceria? Arrendamento é basicamente aluguel, pagamento de valor fixo. Se eu arrendo parte da minha terra, a pessoa para quem eu arrendei vai me pagar um valor X, independentemente de ter colhido alguma coisa nesta terra ou não. Já a parceria ou meação depende dos frutos dessa produção. e eu vou receber parte destes frutos. A segunda observação que eu faço é que nem sempre pelo desconhecimento desses institutos de direito agrário, os agricultores sabem diferenciar uma coisa da outra. Então, às vezes, coloca lá contrato de arrendamento, mas lá especifica dizendo o arrendatário pagará o arrendador 30% da produção. Neste caso, de fato, de acordo com a lei, não se trata de arrendamento, mas trata-se de parceria. A previsão legal desses institutos está no Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 64 e no Decreto 59.566 de 66. Vou repetir, Lei 4.504 de 64 e Decreto 59.566 de 1966. A legislação permite ainda que o agricultor exerça atividade artesanal e aqui é importante fazer uma diferenciação. Nesse momento aqui, a lei fala de outra fonte de renda que não seja atividade agrícola. O beneficiamento, a industrialização rudimentar ou artesanal da produção agrícola continua sendo produção agrícola e não outra atividade. Mas quando esse artesanato é um artesanato urbano, eu diria, de produtos não agrícolas, nesse caso, a lei estabelece um limite de valor que é de um salário mínimo. Então, a renda obtida deste artesanato não pode ultrapassar um salário mínimo. Ainda permite atividade artística também de um salário mínimo. Então, poderia, por exemplo, um grupo de agricultores constituir um grupo musical, um grupo de teatro, alguma coisa assim, e eles continuariam segurados especiais desde que a renda não ultrapasse um salário mínimo. Existem também outros fatos que não descaracterizam a condição de segurado especial. Já falava antes da parceria ameaçã com o comodato de até 50% da propriedade a exploração de atividade turística. Vejam que eu falava que o governo incentiva o desenvolvimento do turismo rural. Aqui a Previdência está dizendo assim, se você desenvolver um turismo rural, você não vai perder a condição de segurado especial, mas desde que o número de dias de hospedagem seja de até 120 dias. Então, a lei está permitindo inclusive hospedagem, mas num limite de 120 dias no ano. A lei também prevê o fato da participação em Previdência Complementar, antes eu falava das rendas, aqui eu estou falando de fatos, a industrialização de processo de beneficiamento industrializador, a utilização de processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar, a participação em programas assistenciais, ainda nós temos um grande percentual de pessoas no meio rural em situação de pobreza, que faz com que seja necessário que o Estado desenvolva programas voltados ao meio rural. Então, nós temos famílias beneficiadas com os programas tradicionais, Bolsa Família, por exemplo, mas também nós temos programas voltados ao meio rural, como o programa Luz para Todos e o programa de acesso à água, principalmente construção de cisternas. Quais são os objetivos desses programas e como um todo dos programas assistenciais? Eles objetivam que a pessoa tenha, com o tempo ela possa ter condições de sozinha se desenvolver, produzir, se sustentar. Então, esses programas, eles não têm por objetivo serem eternos, eles objetivam temporariamente e contribuir para que a pessoa melhore a sua condição. e realmente eles têm essa possibilidade. Ainda a associação em cooperativa agropecuária não exclui da condição de segurado especial. O grupo familiar pode contratar até 120 dias no ano ele pode pagar mão de obra. Exemplificando, o grupo familiar poderia contratar um empregado por 120 dias ou dois empregados por 60 dias. Enfim, o total de dias pagos no ano civil não pode ser superior a 120 para que ele não venha perder a condição de segurado especial. E eu repito que eu já falei na aula anterior que quando um membro do grupo familiar contrata empregado permanente ou quando explora a área superior a quatro módulos fiscais, todos os membros do grupo familiar acabam perdendo à condição de segurado especial. Esta condição comunica aos demais, ela se aplica a todos os membros do grupo familiar. O garimpeiro foi incluído como considerado como segurado especial na redação originária do artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal, mas depois, logo em seguida, embora tenha sido incluído na lei 8.213, no artigo 11, inciso 7, ele acabou por ser excluído pela lei 8.938 de 92, logo em seguida, mas veja-se que falava tanto a Constituição quanto a lei do garimpeiro que trabalhasse em regime de economia familiar. Na Constituição, da redação constitucional do artigo 195, parágrafo 8º, o garimpeiro somente foi excluído com a emenda constitucional nº 20. Entendo, portanto, que antes desta exclusão pela emenda constitucional, não se pode falar em exclusão do garimpeiro. Significa dizer que todo este período deve ser considerado como de segurado especial, eventualmente somado a períodos urbanos, se for o caso para a comprovação, então, da condição do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Partindo da constatação de que os segurados especiais, em geral, eles só se tornam conhecidos da Previdência Social. No momento em que o segurado vai requerer um benefício, a Lei 11.718, inserindo nas Leis 8.212 e 8.213, criou o cadastramento dos segurados especiais. Esse cadastramento dos segurados especiais prevê, então, que o segurado deve cadastrar-se, deve fazer o seu cadastro, inserindo ali os dados de todos os integrantes do grupo familiar, a propriedade onde trabalha, a condição em que trabalha, se é de parceiro, meiro, arrendatário, se é proprietário, inserindo ali também quais são as culturas desempenhadas, se há exercício de atividade urbana em determinados períodos ou não, enfim, fazendo um extrato da realidade daquele grupo familiar. Então, o objetivo é que esses segurados sejam incluídos no sistema antes mesmo de solicitarem um benefício. Por isso, foi criado o chamado CNIS-SE, Cadastro Nacional de Informações Sociais do Segurado Especial. Além de informar, fazer o cadastro, esse cadastro deve ser atualizado todos os anos, então, colocando ali, se houve modificação da propriedade, do grupo familiar, da atividade explorada, para que ao final de um determinado período, no caso da aposentadoria por idade de 15 anos, no caso de um auxílio doença, um ano, enfim, se chegue à conclusão se ele exerceu ou não atividade. Significa dizer que, em vez de ele, quando vai encaminhar o benefício ou levar documento dos 15 anos, ele apenas vai lá responder uma entrevista, porque a documentação, as informações cadastrais, já estão no sistema. Neste primeiro momento, o cadastramento é feito apenas pelas entidades sindicais. O INSS ainda não faz o cadastro, mas os sindicatos estão inserindo esses dados mediante senha no sistema da Previdência Social. Quanto à contribuição do segurado especial, como eu falava na outra aula, o segurado especial contribui da mesma forma que o empregador rural. Só que, para o segurado especial, desde a Constituição, a previsão é de que a contribuição seja sobre a produção comercializada, o resultado da produção comercializada. Então, quando o segurado especial vende a sua produção, deve ser descontado pelo comprador e recolhida esta contribuição. Ele contribui com 2% para fins de seguridade social e mais 0,1% para fins de seguro, acidente e de trabalho. o SAT. Então, o segurado especial contribui também para o SAT. Esta contribuição, segundo a lei, deve ser feita, deve ser recolhida pela empresa ou cooperativa adquirente da produção. Então, sempre que ele vende para uma pessoa jurídica, esta deve descontar e recolher. Mas, há situações em que ele não vende para a pessoa jurídica. Se ele vende para outro produtor, por exemplo, um agricultor vende para outro um animal ou vende produtos agrícolas, enfim, um produtor vende para outro. Neste caso, o vendedor é o responsável pelo recolhimento da contribuição. Então, o próprio segurado especial que está vendendo para outra pessoa física é quem deve recolher essa contribuição. O mesmo ocorre quando ele vende diretamente no varejo para consumidor final. nesse caso, também é o vendedor, o segurado especial que está vendendo é quem deve fazer esse recolhimento. Como é que funciona isso? Primeiro, ele precisa ter um cadastro CEI, cadastro específico do INSS. Então, ele tem um número, esse cadastro tem um número que é como se fosse o número de inscrição do trabalhador. Com esse número, ele vai preencher a guia da Previdência Social, ele soma toda a produção comercializada no mês anterior, multiplica por 2,3% e recolhe a contribuição. Mas a professora não disse que é 2, mais 0,1? É que junto com este 2% para a Seguridade Social, 0,1 para fins de seguro-acidente de trabalho, ele recolhe mais 0,2% para o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, o total da contribuição recolhida é 2,3%. Então, o valor total soma a contribuição previdenciária e a contribuição do SENAR. Nós falamos na aula anterior essa questão do recolhimento da contribuição, de toda a discussão sobre a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária. Isso não se aplica, não se aplica para o segurado especial. Não há nenhuma discussão com relação ao segurado especial no que se refere à inconstitucionalidade da sua contribuição. Vejam que a única contribuição que ele faz é a do, sobre a produção. Esta é a única contribuição dele. Ele não faz nenhuma outra. Então, se eu dissesse que é inconstitucional essa contribuição, eu teria que dizer o seguinte, ele não faz nenhuma contribuição. e aí eu tenho outro problema. A Constituição diz que nenhum benefício será criado, estendido ou majorado sem a respectiva fonte de custeio. Logo, como é que o segurado especial buscaria um benefício sem nenhuma fonte de custeio? Então, é importante deixar isso claro que a contribuição sobre a produção, ela foi feita, ela é justamente para o segurado especial. Então, é para ele que foi criada, direcionada essa contribuição sobre a produção comercializada. Portanto, ela é constitucional, ela é legal. Apenas fazendo uma outra observação. Quando se trata de uma pessoa que não é nem empregador rural, ou seja, não tem empregados e nem é segurado especial, aquela pessoa que, por exemplo, tem mais de quatro módulos fiscais, mas não tem empregados, essa pessoa não precisa contribuir, não há previsão legal para a contribuição desse segurado sobre a produção. Ele deve apenas recolher a contribuição mensal como contribuinte individual. Então, a contribuição sobre a produção, ela é devida. pelo segurado especial sobre o qual não resta controvérsia, não resta dúvida. Os tribunais já pacificaram o entendimento de que segurado especial deve sim contribuir. Não é devida por aquele que não é nem segurado especial nem empregador e é devida pelo empregador, mas esta sim discutível. No caso a caso, ele pode buscar, então, a restituição. Ainda uma outra observação, o segurado especial, ele pode contribuir facultativamente. Bem, para que, por que um segurado especial poderia contribuir ou por que ele contribuiria facultativamente? Por duas razões. Para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que ele não tem direito com a contribuição sobre a produção, não está entre os direitos previstos a ele apenas com a contribuição sobre a produção, mas também para ter direito a um benefício superior ao salário mínimo. Então, o artigo 39, inciso 2, ele prevê esta possibilidade de recolhimento de contribuição facultativa. Mas, cuidado, o segurado não se transforma em facultativo. O segurado especial é um segurado obrigatório. A contribuição é facultativa. Isso tem uma diferença fundamental na medida em que os prazos de manutenção da qualidade de segurado, as exigências, a idade mínima para a aposentadoria, tudo se modifica. Então, é muito importante ter cuidado com o código de contribuição quando o segurado quer fazer a contribuição facultativa. E não se pode de forma alguma dizer, estaria incorreto, estaria em desacordo à lei e falar, segurado especial facultativo. Não, ele é um segurado especial, ele é um segurado obrigatório, mas a contribuição é facultativa. A contribuição, ela é facultativa. Bem, então, nós, com relação ao segurado especial, o principal elemento que caracteriza ele é o efetivo exercício da atividade. Quando eu falo efetivo exercício da atividade, significa dizer que ele precisa provar que trabalhou na agricultura. Esta prova do trabalho dele, os documentos de prova nós vamos ver na próxima aula, mas, desde já, é importante deixar muito claro que é o efetivo exercício da atividade. Então, o procedimento para a verificação é, ele vai apresentar o início de prova material, mas também na entrevista com ele, que o servidor do INSS faz, aliás, é o único segurado que responde uma entrevista na hora que vai encaminhar um benefício, na entrevista que o INSS faz, ele vai verificar se efetivamente o segurado desempenha a atividade. Muitas destas condições aqui colocadas, como, por exemplo, se tem outra fonte de rendimento, se tem arrendamento, se a parceria está no limite dos 50%, essas condições todas acabam vindo à tona na entrevista que o servidor faz com o INSS. Então, essa entrevista é para verificar se aqueles documentos trazidos caracterizam efetivamente a atividade rural. Então, em que condição se deu essa atividade? Quem trabalha? Quem compõe o grupo familiar? Qual é a fórmula, a forma de vinculação do segurado com a terra? Tudo isto deve ser desenvolvido na entrevista num primeiro momento. Mas, o processo ainda pode ser conduzido a ponto de ser necessário ouvir testemunhas. Tudo isso ainda na via administrativa. Essas testemunhas, por sua vez, podem confirmar ou não o efetivo exercício da atividade rural. Podem dizer que, embora a pessoa tenha documentação ali, ela, de fato, não desempenha atividade. reside distante, não tem, coloca empregados permanentes, embora não registrados. Enfim, vai relatar, as testemunhas vão relatar essa atividade. Eventualmente, mas aí já bem mais raro, o INSS faz uma pesquisa em loco. Vai até a localidade onde o segurado alega desempenhar atividade rural e aí verifica, então, se efetivamente o segurado trabalha na agricultura. Então, são procedimentos adotados administrativamente para verificar o efetivo exercício da atividade. Bem, judicialmente, também é muito raro ter um benefício reconhecido, concedido, sem que o juiz faça pelo menos uma oitiva de testemunhas. Geralmente, muitas vezes, não ouve o segurado, mas acaba não abrindo mão do depoimento das testemunhas que vão, então, confirmar ou não o efetivo exercício da atividade, as condições com que se deu essa atividade. A comprovação de contribuição, ela não é uma condição para a concessão dos benefícios. Ela é uma obrigação? Sim. A lei de custeio prevê a obrigação de contribuir e a lei de benefícios prevê o efetivo exercício da atividade como condição de acesso ao benefício. Mas não significa dizer que está dispensado de contribuir, muito menos significa dizer que não contribui. Isso seria uma inverdade dizer que não contribui ou não precisaria contribuir. Então, a contribuição existe, ela tem previsão legal, ela, de fato, ocorre, apenas não há uma ligação entre as duas coisas. Usando uma comparação, a mesma coisa se eu dissesse assim, para que me serve pagar o imposto de renda? Bom, não importa, eu tenho que pagar mesmo assim. Não é que eu vou pagar se serve, se eu vou ter algum retorno imediato, individual ou não. É a mesma coisa, a contribuição está na lei, é prevista, ela é legal, é exigível do segurado especial, embora não seja uma condição para a concessão do benefício, sendo sim a condição, a comprovação da atividade rural nestas condições previstas na lei. Bem, vamos às perguntas de hoje. Professora, o que essencialmente caracteriza o segurado especial? Bom, então, como eu falava, o elemento principal, característico do segurado especial é o efetivo exercício da atividade. É comum a gente ouvir uma pessoa dizer assim, ah, meus pais são agricultores, então eu sou também. Não necessariamente. Ah, meu marido é agricultor, então eu sou também. Pode ser que não. Ou vice-versa, ah, minha esposa é agricultora, eu sou também. Não necessariamente. Significa dizer, então, que é o efetivo exercício da atividade de cada membro do grupo familiar que vai caracterizar. não é a contribuição que vai caracterizar, porque pode ser que, por razões, por exemplo, de seca, de enchente, enfim, a família não colheu nada ou não conseguiu vender produção ou não conseguiu, não se enquadrou na condição de necessariamente contribuir. Mas aqui chama atenção uma outra questão que eu falei na aula anterior, que a nossa legislação caracteriza o diarista como contribuinte individual, mas o judiciário acaba por equiparando ele ao segurado especial. Então, quando, do ponto de vista da jurisprudência, eu falo em segurado especial, eu falo também nesse diarista que, mais do que o agricultor familiar, essencialmente prova a atividade rural, porque realmente, em regra, ele não tem contribuição, muito menos consegue comprovar esta contribuição. Então, basicamente, o que caracteriza o segurado especial é o efetivo exercício da atividade rural. Professora, os filhos que trabalham com os pais na agricultura são considerados segurados especiais? Bem, então nós tivemos algumas mudanças ao longo, desde a Constituição de 1967, que a idade mínima era considerada 12 anos, depois, em 88, aumentou para 14, depois, a emenda 20, aumentou para 16, na lei previdenciária até a lei 11.718, a partir dos 14 anos, era considerado segurado especial se trabalhasse com o grupo familiar e, a partir de 2008, então, a partir dos 16 anos. Mas é fundamental lembrar o que os tribunais, inclusive o Supremo, vem entendendo, de que esta legislação não pode ser interpretada em prejuízo do menor apenas em benefício dele. Porém, para ser considerado segurado especial, ele tem que provar que trabalhou com os pais. Bom, como ele vai provar se muitas vezes ele não tem documento em nome próprio? Ele pode utilizar os documentos de outras pessoas do grupo familiar, do pai, da mãe, de ambos, mas, na entrevista, ele vai ter que esclarecer se exerce a atividade rural. Na dúvida, o INSS vai ouvir as testemunhas para verificar se ele exerce atividade rural. Se for o caso, vai fazer pesquisa para ver se exerce atividade rural. Então, vejam que o que vai caracterizar ali é se realmente ele exerce a atividade rural em regime de economia familiar. É isso que vai fazer dele um segurado especial. É muito comum a gente ver, assim, estudantes que residem em outra cidade, estudam fora e, às vezes, tem um problema de saúde ou vai requerer um salário maternidade e alega assim, ah, mas meus pais são os agricultores, eu vou usar o documento dele, o bloco de produtor, vou usar a certidão do INCRA, do pai, não vai adiantar. Poderia se constituir um início de prova, mas, se na prática, ele não exerce atividade rural, de nada serve toda uma comprovação se ele não exerce atividade rural. Bem, então, resumindo a nossa aula de hoje, o artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal, previu a inclusão dos agricultores familiares, a legislação detalhou o conceito do segurado especial, especificando-o principalmente como aquele que trabalha em regime de economia familiar, na atividade rural ou de pescador, ou ainda de seringueiro extrativista, incluiu cônjuges, companheiros e filhos maiores de 16 anos, desde que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar, a lei prevê alguns critérios de exclusão da condição de segurado especial, especialmente outra fonte de renda, e, por outro lado, ela permitiu algumas rendas e também permitiu algumas situações passíveis de enquadramento que não excluem a condição de segurado especial. Para quem tiver dúvidas quanto à aula de hoje, nós pedimos que enviem e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br pedimos que identifique a aula e o professor para que seja mais fácil o encaminhamento da dúvida. E quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula. Também convidamos para assistir aos outros programas da família Saber Direito www.youtube.com barra Saber Direito Responde e www.youtube.com Saber Direito Debate Nós agradecemos aos universitários sempre presentes aqui e convidamos para que nos assistam na próxima aula. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto